Olá meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos, estamos aqui para apresentar mais um guia de estudos do nosso curso regular Carreiras Bancárias. No LAC Concursos nós temos a liderança nacional de cursos online focado para carreiras bancárias. Este ano somente nós atendemos com bastante desenvoltura o curso da Caixa Econômica, Banertes, Banpará e do Baza. Aqui no LAC nós estamos preparando toda a nossa estrutura para o concurso do Banco do Brasil. Já vou fazer uma chamada para vocês. Início de setembro nós vamos lançar aqui um concurso pré-edital, um pré-edital para o Banco do Brasil. Professor, eu quero estudar agora, cara, pode matricular aqui nesse curso nosso aqui, Carreiras Bancárias, Curso Regulado de Carreiras Bancárias, que vai atender o pré-edital, o outro edital, o pós-edital, pode ficar tranquilo. Inclusive isso aqui é um curso que tem um acesso de seis meses, é um curso diferenciado, um curso inédito na internet. Bacana? Então bora, vamos aqui para o nosso projeto pedagógico, décimo terceiro guia de estudos. Olha só, décimo terceiro guia de estudos. Professor, estou conhecendo um site maravilhoso agora. Cara, então pode matricular, nós garantimos, aqui você tem satisfação, garantida. Assista desde o primeiro guia de estudos e vai primeiro, segundo, terceiro. Pode ter certeza, se você cumprir os 20 guias de estudos por duas vezes, você vai ficar altamente competitivo, cara. Nas nuvens, assistindo todos os guias de estudos. Meu e-mail é pessoal, lc.construiria.gmail.com. Ok. Qual que é a proposta pedagógica? Estudar com antecedência. Isso aqui, gente, quando o edital for publicado, você vai estar na boa. Porque você já estudou, gente. Isso aqui é um curso, um curso online que serve para todas essas instituições. Banco do Brasil, Banertes, Caixa, BRB, BNDES, Banco da Amazônia, Banco Nordeste, Bano em Sul e todos os demais bancos estaduais que nós temos no Brasil. Proposta pedagógica, estudar com antecedência. E para estudar com antecedência, o nosso curso online tem 11 módulos para vocês que atendem 100% a todos esses concursos aí. E nesse curso aqui, como é um curso regular, você se matriculando, gente, teve uma aula nova de conhecimentos bancários. Você vai ter acesso a custo zero. Todas as atualizações do site você tem acesso. Todas. Todas mesmo, tá? Todas mesmo. Então são 11 módulos para vocês. Professor, guia de estudos, estudar com antecedência, planejamento. Cara, tem que ter regras. O nosso projeto pedagógico vai exigir que você se dedique 20 horas de estudo por semana. Mais 20 horas de relógio. Se você estudar 20 horas por semana, cara, eu reafirmo. Você vai estar competitivo. Cara, pô, carreira bancária, cara. Tá aí, ó. A participação aí do Banco do Brasil é um monstruoso valor, cara. Todo mês de setembro aí. Eu sei que eu já trabalhei lá no Banco do Brasil, Caixa Econômica, né. São 20 semanas do nosso projeto pedagógico. Toda segunda-feira a gente apresenta e material... O nosso primeiro guia de estudos, gente, foi ofertado, olha aí, ó. No dia 21 de 5, 21 de maio, ó. E nós conseguimos cumprir rigorosamente todos esses... Olha aqui que disciplina aqui do nosso time do LSE. E nós estamos aqui no décimo terceiro guia de estudos. É, já tá aqui, ó. Décimo terceiro guia de estudos, ó. Professor, eu tô conhecendo o site maravilhoso agora, dia 13 do 8. Eu perdi 13 semanas de aula. Não. Por que que não? Porque as aulas são gravadas e ficam à sua disposição. Ok? Legal? Pode se matricular assim, professor. Mas e aí? Restrição? Nenhuma. Agora, tem uma orientação, uma dica de ouro, um pedido pra vocês. Estudem na sequência do guia de estudos, cara. Estudem nessa sequência. É bom pra nós, é bom pra você. Você vai estar junto com a turma. As perguntas que vêm vão vir setorizadas. Isso é muito importante pra gente. Legal? Ótimo. Cara, essa semana aqui foi uma semana de muita alegria aqui pro LAC. Que muitas pessoas conseguiram realizar seu sonho. De assumir a sua vaga no concurso público, nos órgãos. Olha aí. Por exemplo, aqui, ó. Felipe. Felipe Rielo. Tu é o cara, professor Coração. Recebi o telegrama da Caixa Econômica semana passada. E já irei me apresentar essa semana com a documentação para dar início ao processo admissional. Parabéns, hein, cara. Já lhe indiquei para vários colegas. Pois sei, como estudante de administração, que a publicidade do boca a boca é fundamental para o crescimento de sua empresa. Cara, isso mesmo, cara. Olha, aqui no LAC, nós não fazemos propaganda paga. É só propaganda boca a boca. A primeira é que a gente tem um propósito de não crescer. A gente quer ficar sempre desse tamanho para poder prestar o quê? Uma prestação de serviço sempre... Uma prestação de serviço bastante, sempre o quê? Competitiva. Bastante... Bastante interativa com o aluno. Porque isso existe tempo. Se você ficar monstruosa, ficar muito grande, você vai perder essa característica. Que é uma característica, uma receita de sucesso. Venho solicitar para que o senhor, caso possível, adote o futuro concurso do Bacen. Ó, cara, o Bacen, para mim, tem um sonho em adotar esse concurso, hein. Grande concurso que disponibiliza grandes oportunidades para nós. Caso lance um curso, continuarei a recrutar seguidores para cursar junto a mim, a LAC. Forte abraço, cara. Muito obrigado por essa mensagem sua, Felipe. Isso traz uma felicidade sem precedentes para a gente aqui, do nosso time, do LAC. Patrícia Fábia. Eba, professor, o recurso foi aceito. 57 pontos. Ó, que bênção. Agora quero parabéns igual o banner da caixa. Lembra? Ela passou no concurso do Baza, hein. Professor, pelo que eu vi, no Acre e Rondônia são 23 agências. Estão entre 138 aprovadas. Ó, essa menina aqui é o seguinte, cara. Olha que coisa legal. Ela fez a prova, ela foi a nossa aluna do Baza. Fez a prova e ela teve um questionamento de uma questão do Baza. Nós fizemos o recurso aí, ó. O recurso foi aceito. Melhorou a colocação, tá. Aqui no LAC a gente é assim. A gente não é só vender curso, não, cara. Aqui a gente é para realizar os sonhos. Eu estou junto com vocês aí, junto nessa caminhada aí. Patrícia, parabéns, um abração. Muito obrigado de estar apresentando para nós aí, né. Opa, chegou a hora da nossa interatividade. Tira dúvidas. Roda a vinheta, Paulics. Você que está assistindo agora o nosso guia de estudos, né, feito por nosso professor Luiz Antônio, nós vamos agora completar e mostrar para você como é que é a nossa aula de lógica. Veja aqui um exercício da CESP que eu selecionei, para que nós possamos resolver juntos. E veja o quanto você é capaz de resolvê-lo. Das cinco frases abaixo, quatro delas têm uma mesma característica, quer dizer, elas têm algo em comum, enquanto que uma delas não tem. Essas são as frases, olha as frases. Que belo dia. Dois, um excelente livro de raciocínio lógico. Três, o jogo terminou empatado? Quatro, existe vida em outros planetas do universo. E cinco, escreva uma poesia. Quais delas, quais das cinco frases que nós temos aqui, não tem nada a ver uma com a outra? Só uma delas não tem nada a ver com as outras? Qual é a característica que ela não tem? Esses exercícios estão, na verdade, nós estamos falando sobre sentenças abertas e as proposições. Sentenças abertas são aquelas que eu não consigo julgar. E as proposições, sim, são aquelas que eu julgo entre verdadeiro e falso. Veja bem. Eu tenho aqui, a frase um é exclamativa. Que belo dia. Ela não é uma proposição, eu não consigo julgar entre verdadeiro ou falso. Olha a frase número dois. Um excelente livro de raciocínio lógico. Uai, sei lá, de quem que você está falando para que eu possa julgar? Portanto, ela também não é uma proposição lógica. A frase número três. Ela é interrogativa. O jogo terminou empatado? Uai, estou fazendo uma pergunta. Como é que eu vou responder se isso é verdadeiro ou se isso é falso? Então, a um, a dois e a três, todas têm a mesma característica. Nenhuma é uma proposição. Nenhuma é uma proposição. Veja a frase cinco. Escreva uma poesia. Ela está sendo imperativa, está comandando. Também você não vai julgar entre verdadeiro ou falso. Mas a quatro, sim. A única proposição que é para eu julgar é a quatro. Porque lá fala, existe vida em outros planetas do universo. É lógico que isso aqui eu posso julgar como verdadeiro ou falso. Portanto, esta seria a frase que é uma proposição. As outras são sentenças abertas. Essa foi a ideia que eu te dei sobre sentenças abertas e proposições. Pô, que legal, hein, gente. A professora Rosana aí se interagindo no nosso guia de estudos. Olha, e outra coisa. Qualquer outro professor, manda dúvida lá para o cara lá. Porque ele vai vir aqui, vai gravar. Porque no LAC, toda semana, toda semana, todos os professores, perdão, todos os professores que têm agenda certa aqui, fazem a gravação por semana aqui do LAC Concurso, hein. Legal? Valeu, Rosana. Michael, Marlon, desculpa, Goiânia. Professor, não entendi muito bem como funcionam esses instrumentos TED e DOC. Pergunta 1. Sempre que existe um tipo de movimentação interbancária, existe esse TED e esse DOC? Correto. Correto. O TED e o DOC são instrumentos para a movimentação interbancária entre os bancos. Tudo bem? Isso é importante, cara. Isso eu não falei na aula regular, tá? Por isso que existem as dúvidas. Seja quanto, seja, ou seja, quando passa um cartão de crédito, débito, compensa um cheque, paga um boleto, um instrumento, ou instrumento do sistema de transferência de reserva, é o TED ou o DOC? Opa, não. Não, não, não. Tá errado. Aí, não. Calma, muita calma nessa hora. Esse cara aqui, TED e DOC, é para transferências de contas correntes. Esses outros caras aqui, ó, cheque pago, ele vai ser, por exemplo, na COMP. Boleto, tem uma câmara de compensação que vai para a COMP, instrumento do CTR. Ou seja, vão utilizar outros instrumentos de movimentação interbancária. A movimentação TED e DOC são exclusivamente para contas correntes. Ou seja, eu tenho uma conta corrente no Banco do Brasil, quero transferir para uma conta corrente do fulano de tal, do Bradesco. Dependendo do valor, vou usar um TED e um DOC. Dez? Ok. Dois. E quanto à movimentação somente bancária? Como é feita a transferência? Agora, esse bancário aqui que eu não entendi. Tá, eu não entendi essa pergunta, Marlon. Se a bancária é do mesmo banco, é somente uma movimentação entre contas. Agora, se for de bancos diferentes, você vai colocar o TED ou DOC quando é conta corrente. Então, do mesmo banco vai correr simplesmente uma movimentação de uma conta corrente de um banco para outro banco. Ah, do banco, de uma agência, de um correntista, de um cliente para outro correntista do mesmo banco. Ok. Valeu, Marlon. Ah, Marlon Mike, né? Lá de Goiânia. Cara, eu estou devendo uma ida para Goiânia. Cara, faz muito tempo que eu não vou em Goiânia. Meta da semana, gente. Como já estamos na décima terceira semana, vamos começar o processo de revisão. O nosso forte aqui é conhecimentos bancários, que é mais da metade da prova. Então, é o seguinte. Conhecimentos bancários, a meta de vocês é revisão. Assistir todas essas aulas de novo. Fixação de conteúdo, cara. Fixação de conteúdo. Assistir novamente todas essas aulas aí. Seis aulas aí. Seis aulas importantíssimas. E podem me perturbar mandando e-mail que eu gosto. Podem caminhar para a gente aí. Legal? Gente, essa semana recebi um e-mail muito emocionante. E uma mensagem fantástica que eu vou passar para vocês agora, cara. Assistam a Teofim essa fantástica, que é uma mensagem de vida. Muito importante. Recebi, gente, o e-mail. O e-mail que tinha essa mensagem aqui. E eu falei, não, não posso, cara. Não posso deixar de passar para os nossos alunos. E eu resolvi passar essa mensagem em todos os nossos guias de todos. Legal? Então, vamos lá. Preste atenção. Venha comigo aqui. Tem que pegar outro arquivo, né? Outro arquivo aqui. Vou pegar para vocês aqui. Olha lá. A modelo do deserto. A Uri's Dying, né? A mim, ninguém pode prejudicar. Somente Deus. A heroína dessa história real foi a primeira modelo africana ter um contrato exclusivo com a Heavilon. Em 1997, escreveu seu primeiro livro, sua autoria, A Flor do Deserto, que foi publicada em Nova York. O seu segundo livro, no ano de 2002, A Amanhecer do Deserto, escreveu sua viagem. Em seu terceiro livro, em 2005, Meninas do Deserto, fala do dia que rompeu o silêncio com seus contratempos e seus êxitos. Em seu quarto livro, escrito em 2007, chama-se Cartas à Minha Mãe. Há feridas que tardam a cicatrizar. O desejo de ver a minha mãe de novo, esquecê-la foi intenso. Tive que me dar conta que o amor e o sofrimento estão muitas vezes conectados. Trabalhar este livro foi doloroso, mas uma experiência realmente necessária para mim. Nasci no deserto da Somália, não sei a idade que tenho. A única coisa que sei é que cada dia é novo. 33 anos, 36 anos. O que mais me dê? No deserto não há papéis. Não fazem falta. O deserto foi molar durante toda a minha infância. Eu pastoreava o rebanho de camelos e cabras de meu pai. O pior era estar descalça. O solo sapicando. De pedras. Não podíamos pagar uma sandália. Às vezes os pés sangravam. Não tínhamos nada, nem casa, nem água. Éramos nômades. Mas tínhamos um rebanho e a nós mesmos. Estávamos bem. Sempre unidos. Minha mãe, meus irmãos, meu pai. Ele me batia. Mas ele mandava. Era um homem forte, alto, rígido. Um guerreiro. Eu devo dizer que anos depois, quando estava só em Nova York, preferia mil vezes um tapa do meu pai a essa solidão. Cheguei a Nova York, por um milagre. Quando tinha 13 anos, fugi. Meu pai ia me casar com um velho de 60 anos, em troca de cinco camelos. Eu era especial, rebelde. As meninas são educadas para trabalhar e serem oferecidas em matrimônio. Isso é o que querem os pais para suas filhas. A mãe se preocupava que a sua filha seja pura, limpa, virgem. E por isso, minha mãe, aos cinco anos, me levou para a ablação. Por amor a mim. E eu, claro, queria ser pura e limpa. Na Somália se pratica a ablação mais severa. Estirpam-se os critórios e os pequenos lábios da vagina. A ferida é costurada, deixando só uma abertura do diâmetro de uma cabeça de fósforo para urinar e menstruar. Uma irmã morreu de morragia e eu, desde aquele dia, soube que já nada poderia me destruir. Só tema a Deus, é o único que pode me causar dano. Quando comecei a falar sobre isso, me senti muito culpada. Porque estava criticando a cultura de minha família. Hoje me dedico a seguir pelos meios para formar professores na Somália. Para educar as meninas e as mães. Eu, pelo menos, consegui com os meus. Vinte anos depois de escapar de minha casa, volto a Somália. Reencontrei-me com a minha mãe. Já pensa como eu. Há esperança. Para fugir, cruzei o deserto. Uma bela manhã, ela acordou com um leão enorme com a sua juba na sua frente. Com a sua enorme juba. E eu lhe disse. Coma-me. Estou preparada. E ele se foi. Olha que passagem. Fugiu no deserto. Uma bela manhã, ela acordou com um leão enorme com a sua juba na sua frente. Ela olha para o leão e diz. Coma-me. Estou preparada. E ele foi embora. Nesse dia, soube que Alá me reservava para algo. Foi aí que encontrei uma tia que estava casada com um diplomata somali, designado para Londres, e pedi que ele me levasse ali como criada. Nunca havia visto brancos. Perguntam-me. Se mudaria algo em meu corpo. Se as minhas pernas são arqueadas. Mas não. Lhes agradeço porque são rígidas de minha malnutrição infantil. E elas me recordam quem sou. A única beleza que valorizo é a da alma. Devemos dar graças por estarmos vivos. Hoje, nada me falta. Quando vejo a água que se vai pelo ralo ao tomar banho, me desespero. O que faria no deserto com cada gota? Com o tempo voltei a ver meu pai. Lhe haviam roubado o rebanho e lhe operado os olhos com uma faca no deserto. Ficou cego. Aquele homem tão poderoso, forte, ouvia agora frágil e desfalido, mas ainda de cabeça erguida. Quando nos deprimimos, despedimos, confessou-me. Você é como eu. Meu pai estava orgulhoso de mim. Chorei. Essas palavras foram pronunciadas em Barcelona, numa entrevista a Victor Amella, jornalista e escritor. Aris Daring, reencontrou-se com sua família vinte e dois anos depois. A viagem de regresso foi muito chocante. Atravessando o deserto, quis parar para recolher uma senhora que caminhava com os pés ensanguentados. Ao olhar, lhe respondeu. Não se preocupe. É só uma mulher. Como um conto de fadas, Aris Daring, converteu-se em uma das modelos mais solicitadas da época. Um dia, enquanto esfregava os pisos, um fotógrafo a descobriu. Logo, figurava, desfilava por Paris, Londres, Itália e Nova York. Aris Daring deixou para trás as passarelas do cinema e a moda como embaixadora das Nações Unidas e conseguiu que quinze países penalizassem a mutilação feminina. Criou a fundação Deserto de Daring, Amanhecer do Deserto, para lutar contra essa violência. No meu regresso da África, contei tudo a jornalistas, em conferências, em programas de televisão, como defensora das seis mil meninas que dia a dia são mutiladas. Nada é pior que urinar e menstruar por uma abertura do tamanho de uma ervilha. Não são vítimas. Ajudamos as mulheres que querem melhorar sua vida e que lutam por ela. Não sei se existe algo chamado valor. Não sei se o tenho. Disse esta ave fênix de Ébano, renascida várias vezes de suas cinzas. Quem, se vir nas minhas circunstâncias, terá força para chegar ao outro lado. É algo que fazem milhões de seres humanos a cada dia. E aqueles que queremos ajudar, propõe Daring. De modo de ajudar, meu modo de ajudar é ser como sou. Fazer o que faço a cada dia, convencendo as pessoas que mudar é possível. Que é possível mudar. Daring escreveu vários livros sobre sua vida e percorre o mundo numa batalha sem descanso contra a abração. Mas assegura que, dia a dia, sua única meta é alcançar a paz, o amor e o respeito. Que sempre buscou um dos valores que exijo do mundo, para mim e para todos. Sherry Roman, diretora do filme sobre a sua vida, baseada em novela original, disse Daring coloca a valentia de sua autora, acima da tristeza de sua infância. Hoje, se dedica ao seu filho, Alec, de 13 anos, e a seu povo. Dizem que ela, é difícil sustentar o seu olhar. Ou olhar com o oniponente de um leão. Obrigado por haver chegado até aqui. Agora lhe toca difundir essa mensagem de valentia e esperança. Tenha um dia feliz. Emocionante, né gente? Com isso, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.